Olá galera, vou fazer vídeo hoje aqui tá? eu tô gravando por... vai ser um monte de coisa tá? eu vou fazer vídeos de Natundo tá? que vai ser uma fantástica fórmula são 129 de dezembro de 1972 por Howard Thomas e Chompo Sema mas na verdade Natundo tá? ela é meio que uma personagem... ela é uma guerreira viajante ao tempo do futuro do século XXIII tá? como futuro alternativo onde ela vem o planeta terra agora conseguiu como Fenomon CV-M Zônia que foi governado por senhores Amazonas que conseguiu conquistar que é conquistar e se avisar a população masculina dos Estados Unidos os antigos Estados Unidos são a república da Unidade Unida e tudo devem da Megalopri da Gandhi Milagro uma expressão da de Chicago né da república centro-oeste de Unite... o que é lá? conseguiu como o guerreiro mais formidável da que é uma guerra simplesmente filmada em genética e tem nada exige a infância em combate a desmastecidade militar o enviador regulou de desafiar os membros com eles fantásticos o Coisa para um combate a um oque de pegueirão mensal de todos os tempos ao derrotar o Coisa e combate decente o que pode provar que as mulheres eram superiores e os gêmeos masculinos e finalmente acabam a guerra desde... uma guerra estreana entre feminizando e varieta guerreiro e dominado por homens e machos menina havia sido superjulgada por seu governante Maximo também contado para o coisa dos menores como Fundação Futur Magris luta contra o fantasma Fundatic 4 a gente ainda não tem nenhum tem esse real no coisa depois ela vai lutar com Hulk depois ela vai ter com... 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 o... o homem impossível é... é... o final bem legal da Marvel é... depois ela vai ter... o... 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 o tem... é... que é ... é... o de. que... Na parte atual Recuperar a parte do diamante do Dio Nesse ensaio Para escutar raio negro do escroto Com a intenção de sumar em uma arma Diga-se que a censura inteira Mas de assatamento da Duda Essa é a biga Na comparação do ritual exigido ao sucesso da sociedade Mas resolveu outro acordo Com a gente inteira E a gente escuta Depois que o Cristal fez um discurso afastado Também ela vai se aliar com o rio vermelho Ela vai ter também Sem as a liberdade Tá com a Shazen Da Mea Hulk E a Valkyrie Eu vou determinar se ela tem fácil da força Sub-humana e resistência As alisões Velosidade e agilidade Resistência Reflexos de nível máximo Combate com a corpo Com o corpo superior Carrega uma espada E uma corrente Dez pés com armas Então galera Tá em outra medida Ela vai ser na série Ultimates para o D-Man É Facebook Marvel Desanarce E Vai ser E a 2016 Hasbro Não, sou uma inflição dela Tá Marvel Nerd Da Hasbro Na Wave Do Hulk Buster Como eu tava com o Hulk Buster Eu tinha a perna Ela tinha Ela vem com a perna Então galera Deixa o like Tchau 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 Tchau